Foi encontrado na manhã dessa segunda-feira, às margens de uma estrada no córrego do Guanabara, zona rural de Caratinga, o corpo de Vicente Gomes Zeferino, de 44 anos. Esse que aparece na imagem aí, ó. A vítima estava com ferimentos na região da cabeça, provenientes, segundo a perícia, de golpes de madeira. Segundo a polícia, o crime foi registrado na noite de domingo, mas foi descoberto apenas na manhã de hoje, depois que o morador de uma casa próximo ao local do crime viu o corpo, né? Motivação e autoria do crime continuam sendo investigadas pela polícia, né? A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e, em seguida, o corpo foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal de Caratinga. Como eu falei há pouco com o Miguel aqui, qualquer informação que alguém tenha a respeito da autoria do homicídio, né? Pode, então, ser repassada à Polícia Militar por meio do 190 ou também através do Disque Denúncia, o 181, né? É. Sempre tem alguém que vê alguma coisa, né? Escuta algum comentário, talvez viu alguma movimentação, né? Nossa, meu Deus do céu. Não é fácil não, viu? Não é fácil não, viu? Não é fácil não, viu? Não é fácil não, viu?